Então o Espírito Santo é a alma de fato de nós cristãos, é a alma da igreja, é o que faz com que estejamos todos unidos, é o que faz com que a gente consiga falar a mesma língua, né, então quando veio o Espírito Santo em Pentecostes, né, quando veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, cada um falava na sua língua e todos se entendiam, então é exatamente isso que faz o Espírito Santo, né, então se não há alma, se não há o Espírito Santo, o corpo se desagrega, o corpo se desfaz, se decompõe, não há mais união, né, então o que mantém a união de toda a igreja é de fato o Espírito Santo, o que mantém a unidade do corpo é de fato a alma, né, então quando não há alma, o corpo se desagrega, o corpo se decompõe, o corpo se desfaz, né, então se a gente tira a alma da igreja, que é o Espírito Santo, a gente se desfaz completamente, então a gente vai ver o quanto o Espírito Santo, ele está presente na igreja e ele faz com que a igreja seja de fato um corpo vivo, né, não seja apenas uma instituição, a gente vai falar um pouco sobre o que é a igreja na próxima aula, né, e a igreja é muito mais do que uma instituição de caridade, muito mais do que uma instituição filantrópica, muito mais do que uma instituição humana, ela é de fato um organismo vivo e um organismo sobrenatural, né, e que vai se manter ao longo dos séculos, né, e que as portas do inferno não prevalecerão, então é o Espírito Santo que vivifica tudo isso e que faz com que toda a Sagrada Escritura, né, toda a tradição da igreja se mantenha pulsando, né, na vida de cada um dos fiéis e permite que cada um dos fiéis estejamos falando a mesma língua, entendamos exatamente o que Deus Pai e Deus Filho, né, Deus Filhos através dos seus ensinamentos pudesse, quis, quis nos ensinar, quis passar pra nós, né, então a gente vê quando vem Pentecostes, né, antes de Pentecostes os apóstolos não conseguiam entender muito bem o que estava acontecendo muito bem os acontecimentos, não conseguiam meio que juntar lá com o Cré, né, tinha um pouco os ensinamentos de Cristo muito, assim, desconectados, né, e aí depois quando vem o Espírito Santo ele unifica tudo isso, ele vivifica tudo isso, ele dá vida a todos esses ensinamentos que Cristo deu anteriormente e permite que isso se transforme vida na vida de cada um dos apóstolos e é exatamente o que o Espírito Santo faz na nossa vida, né, ele transforma o que é a palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura, o que é a tradição da igreja, que nos ensina sobre os sacramentos, sobre os mandamentos e todos os seus ensinamentos, toda a sua doutrina e vivifica isso em nós, então o Espírito Santo ele faz com que nós sejamos outros Cristos, então a gente falou isso na última aula, né, a vida de Cristo é um filme rápido do que é a nossa própria vida, né, então esse filme rápido do que é a nossa própria vida, ele vai ser reproduzido na nossa própria vida se a gente permitir que o Espírito Santo assim age em nós e é isso que a gente a gente deseja com a nossa vida cristã, né, e a nossa vida cristã por isso ela tem o início no batismo, né, eu já tô um pouco adiantando a aula porque no batismo a gente recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo passa a viver em nós, habitar em nós e aos poucos transformando a nossa vida através da nossa correspondência, né, então só há, portanto, verdadeira comunhão na igreja se houver o Espírito Santo, né, só há vida na igreja se há o Espírito Santo, então o Espírito Santo, a gente falou agora, a gente já tinha falado antes da primeira pessoa de Santíssima Trindade, Deus Pai, né, que a gente falou sobre ele sendo responsável pela criação, embora a gente saiba que tudo tenha sido criado no Filho, para o Filho, com o Filho, né, mas Deus Pai é responsável pela criação e pela fonte do Filho, do Espírito Santo, a fonte da encarnação, a fonte da vinda do Espírito Santo em Pentecoste, a gente falou do Filho, a gente falou desse que se encarnou, né, e que permitiu a nossa, a remissão dos nossos pecados e agora a gente vai falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo vivificador, é justamente ele que dá a vida, né, e que a gente vê muito mais os seus efeitos do que ele mesmo, né, então ele mesmo não fala, digamos assim, né, então Deus Pai fala lá, né, esse é o meu Filho muito amado, em quem põe toda a minha complacência, né, o Filho fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo não declara nada sobre si mesmo, né, então se a gente pudesse fazer uma analogia, né, o Espírito, desculpa, o Pai é aquele que fala, o Filho, ele é a própria palavra, né, só que não é possível, ele tira uma palavra sem ar, né, a gente não consegue emitir uma palavra sem o sopro, é, então a gente não consegue falar sem o ar, e o Espírito Santo é justamente isso, é o ar que permite que a palavra seja emitida e permite que a palavra seja ouvida, né, a gente sabe que é o ar que bate nos nossos ouvidos e aquilo vai reverberando dentro do nosso ouvido para que a gente consiga ouvir o som, né, então o ar é aquilo que a gente menos nota, assim como o ar que está em volta de nós, é aquilo que a gente menos nota, que a gente não vê, mas que sem ele não seria possível que a gente vivesse, né, sem o ar que está ao nosso redor, a gente não seria capaz de respirar, né, então o ar é aquilo que possibilita tudo, que é exatamente o Espírito Santo, é aquele que a gente não vê, mas que possibilita tudo, é aquele que possibilita que a gente escute a palavra de Deus, que a gente entenda a palavra de Deus, que a gente escute a voz de Deus Pai, que a gente consiga entender os ensinamentos de Jesus Cristo, né, é o Espírito Santo que permite que isso tudo se transforme em vida em nossas almas, né, por isso que a gente tem, a gente diz que na nossa vida interior, a gente precisa ter, ouvir as moções do Espírito Santo, ou seja, a gente precisa deixar que esse ar, de fato, reverbere no nosso ouvido, né, então, não havia, portanto, palavra se não houvesse Espírito, então é isso que a gente fala, não haveria Jesus Cristo se não houvesse Espírito, né, não haveria salvação se não houvesse Espírito, né, então o Espírito Santo é aquilo que tudo possibilita, a gente vai falar um pouquinho da presença do Espírito Santo lá na frente, na presença do Espírito Santo nos sacramentos, e é lindo demais a gente pensar isso, né, é, então a gente escuta isso, né, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, a não ser no Espírito Santo, né, então, de fato, pra que a gente consiga reconhecer Jesus Cristo, que a gente possa dizer Abba Pai, né, Abba Pater como Jesus Cristo, a gente precisa do Espírito Santo, né, então, pra gente escutar todas as moções, pra gente entender o que, pra vocês entenderem o que eu estou dizendo, pra eu conseguir explicar isso pra vocês, é o Espírito Santo que permite que isso aconteça, né, não é a minha força, a minha inteligência somente, né, é óbvio que tem o esforço da minha inteligência, o esforço do meu estudo, mas o que dá vida a tudo isso é o Espírito Santo, e o que toca no coração de vocês também é o Espírito Santo, né, quantas vezes as pessoas falam que, nossa, aquilo que você falou mudou a minha vida, aquilo que você falou tocou a minha vida, quantas vezes a gente está escutando uma pregação, e a gente fala, nossa, parece que o sacerdote está falando pra mim, né, muitas pessoas têm essa sensação, né, porque o Espírito Santo que toca em alguns lugares, às vezes a gente vê pessoas que estão ouvindo a mesma coisa, e o Espírito Santo toca em lugares diferentes, que ele toca onde é necessário para ver pequenas conversões, né, porque a nossa primeira conversão, aquela onde a gente vê tudo, onde a gente entende tudo, onde a gente quer aquele caminho, é uma conversão muito importante, mas as nossas pequenas conversões diárias, para que a gente possa ir ajustando a nossa vida, fielmente, aquilo que a gente viu lá no início, isso é muito mais importante, digamos, né, porque é nisso que a gente precisa ser doce, né, então quando a gente fala de Espírito Santo, a gente, da nossa parte, precisa muito escutar essa questão da docilidade, né, então porque a gente precisa ser dócil a essa palavra, a esse sopro, para que a gente consiga ir conformando a nossa vida, aquilo que Deus espera de nós, que no fundo, é isso que um cristão precisa fazer, né, para a gente poder, no fim da nossa vida, dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, né, então, então isso, né, para que a gente reconheça o Filho, para que a gente consiga rezar ao Pai, a gente precisa do Espírito Santo, né, então, o Espírito Santo, portanto, é aquele que tudo possibilita, né, no Catecismo da Igreja, ele fala, né, esse conhecimento de fé, ou seja, qualquer conhecimento de fé, só é possível no Espírito Santo, né, para que a gente possa estar em contato com Cristo, é preciso a gente ser tocado pelo Espírito Santo, né, então, o Espírito Santo é quem nos precede, né, e suscita em nós a fé através do batismo, né, então, por isso, a gente vai ter uma aula só sobre o sacramento do batismo, né, mas por isso que nós católicos, a gente acredita que o sacramento do batismo é a, 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 o derramamento de Deus Pai, né, o derramamento do Espírito Santo por Deus Pai, para que a gente possa, é, estar conformados com o Filho, para que a gente possa ser filho adotivo de Deus em Cristo, né, então, o Espírito Santo passa, de fato, a habitar em nós, o Espírito Santo e o Espírito Santo,